E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita muito especial, hoje nós temos uma receita de infância, hoje nós vamos fazer charutos de repolho, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, deixar uma mensagem maravilhosa, uma sugestão de receita, isso é muito importante e nós temos o prazer de compartilhar com vocês a sua receita e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos iniciar nossa receita. Então vamos aos ingredientes do nosso charuto de repolho. Dois repolhos grandes Quinhentos gramas de patinho moído Dois copos americanos de arroz cru Duzentos gramas de calabresa processada Duzentos gramas de bacon processado Seis tomates pelado processado Uma cebola grande processada Salsa picadinha a gosto Meio pimentão amarelo picadinho 100 ml de azeite extra virgem Duas colheres de sopa de pimenta síria Cinco dentes de alho picadinho Sal a gosto Uma colher de sopa de alho em pó Uma colher de sobremesa de canela em pó Pimenta do reino branca moída a gosto E água para o cozimento do molho e do repolho Então pessoal, iniciando a nossa receita Primeiramente vamos colocar água Numa panela grande Para que a gente possa fermentar essa água Para colocar as folhas de repolho Para ficar mais fácil de manuseá-las E ela cozinhar mais rápido Então vamos ligar o fogo da nossa panela Acrescentar um pouco de sal Vamos misturar esse sal com essa água E vamos deixar essa água fermentando Quando ela estiver fervente Nós vamos colocar as nossas folhas de repolho Então vamos lá Então pessoal, segunda parte da nossa receita Vamos temperar a nossa carne Aqui nós estamos utilizando um patinho moído Então vamos reservar essa carne Vamos colocar aqui também a nossa calabresa Vai dar um sabor maravilhoso Aqui eu triturei essa calabresa sem aquela pele Vamos colocar também o bacon Também vai dar um sabor especial à nossa receita Vamos acrescentar também o nosso arroz Aí depois nós vamos misturar tudo pessoal Misturar o arroz Vamos colocar cebola Aqui nós não vamos colocar toda a cebola Porque uma parte dela nós vamos utilizar no molho Vamos colocar o pimentão O pimentão amarelo Não vamos utilizá-lo todo Porque nós vamos deixar para o molho também Vamos reservando Vamos colocar um alho Vamos colocar um alho em pó Vamos colocar uma pitada de pimenta do reino branca Aqui nós vamos estar utilizando pimenta síria Vai dar um sabor todo especial Vamos estar utilizando também canela em pó E vamos colocar sal E agora vamos colocar nosso cheiro verde Não vamos colocar todo também Porque nós vamos estar utilizando no nosso molho A salsa Aqui nós vamos estar utilizando salsinha e cebolinha Ok? E agora nós vamos misturar esses ingredientes Ok? Vamos misturá-los bem Para deixar uma massa bem incorporada E quando ela estiver pronta A gente volta mostrando a qualidade e a consistência que ficou a nossa carne Então vamos lá Então pessoal Observem que a nossa massa Observem aqui Que agora ela já está no ponto de um bolinho Olha aqui Olha a consistência Você pode fazer um bolinho com ela Então esse aqui É o ponto desejado Do nosso recheio Do nosso charuto Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar um plástico filme aqui agora E vamos reservar Esse recheio E vamos iniciar o preparo do nosso molho Enquanto isso a água está perdendo O recheio está curando os sabores Dos temperos Então nós vamos iniciar o nosso molho Que nós vamos estar cozinhando o nosso charuto Então vamos lá Então pessoal Enquanto o nosso recheio Nossa massa do recheio está curando os sabores A nossa água está fermentando Para colocarmos as folhas de repolho Nós vamos já preparar o nosso molho Então vamos colocar azeite Na nossa panela que já está ao fogo Vamos colocar cebola Cebola picadinha Aquela cebola que eu reservei durante o preparo do recheio Vamos colocar alho picadinho E vamos colocar o pimentão E vamos cozinhar Fritar Esses três ingredientes Então vamos lá Então pessoal Nossa cebola Nosso alho E o nosso pimentão já está bem cozidinho Podemos acrescentar agora O nosso molho de tomate Aqui nós estamos utilizando tomate pelado Processado Ó Uma consistência muito legal Aqui eu processei o tomate pelado A receita de como fazer um tomate pelado Eu vou deixar na descrição do vídeo E no atalho aqui na Durante o vídeo Vamos mexer esse molho Vamos deixá-lo Apurando aqui os sabores Já vamos colocar um salzinho Vamos mexer novamente Quando começar a levantar a fervura Nós vamos acrescentar água E vamos deixar esse molho cozinhar Então vamos lá Então pessoal Começou a levantar a fervura Ó Vamos dar uma misturada Vamos acrescentar Vamos acrescentar Salsinha Vamos acrescentar cebolinha Vamos mexer novamente Olha que cor intensa Desse nosso molho Agora Vamos acrescentar Água Aí pessoal Nós vamos estar colocando aqui uns dois litros de água Porque nós vamos fazer um molho Porque nós vamos depois transferir esse molho Para a panela que nós vamos cozinhar Os nossos charutos Então aqui vamos deixar fermentando E vamos acrescentando a água Então nós vamos colocar em média aqui dois litros de água E nós vamos ver durante o cozimento do Quando formos colocar o charuto Na panela junto com o molho Que não vai ser nessa panela Nós vamos ver a necessidade de acrescentar Mais um pouco de água Para cobrir totalmente os nossos charutos Ok Então vamos Acrescentar mais um pouco de água E vamos Tampar essa panela E deixar fermentar bem Vamos lá Então vamos colocar mais um litro de água Vamos mexer Ó Vamos mexer aqui Vamos provar o ponto do sal do nosso molho Vamos pegar uma colherzinha aqui Vamos provar o ponto do sal Podemos colocar mais um pouquinho de sal Vamos mexer Agora vamos tampar a nossa panela E vamos deixar fermentar bem este molho Vamos lá Então pessoal Nós temos aqui um repolho grande Observem que eu já retirei o miolo central aqui Para facilitar o trabalho Para não ficar tão duro Então agora nós vamos desfolhar Todo o repolho E voltamos com a próxima fase Que é a de cozinhar De dar um choque Nas nossas folhas Para o cozimento do repolho Então vamos lá Então pessoal O nosso molho Já está pronto Observem Maravilha Que cor maravilhosa Agora vamos apagar o fogo da nossa panela Vamos reservar esse molho E quando formos cozinhar os charutos Nós utilizaremos Então vamos lá Então pessoal Já desfolhamos as folhas de repolho Aqui eu vou mostrar para vocês O talo central do repolho Essa parte é mais grossa Está vendo? Olha aqui Então o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar o excesso desse talo Olha aqui Vamos fazer dessa forma aqui Tirando esse excesso do talo Que ele ajudará Na flexibilidade Quando a folha do repolho Estiver mais maleável Depois que a gente der um choque térmico Nela na água quente Ok? Então vamos agora Na próxima fase Que é dar o choque térmico Nas folhas de repolho Então vamos lá Então pessoal Agora nós vamos colocar as folhas Na nossa água Já está fervente Vamos colocar nas folhas Olha folhas grandes Vai ficar mais fácil De enrolarmos os nossos charutos Então nós vamos colocando as folhas Vamos pegar um garfo E vamos abaixando aqui Aí nós vamos cozinhando elas por partes Para não ficar todas elas As de baixo muito cozidas E as de cima duras E para ser todas uniformes Então vamos deixar aqui Dois minutinhos E retiramos Então pessoal Passados três minutinhos Observem que o nosso repolho Ele já Já cozinhou Já deu uma Quebrada Então com muito cuidado Então com muito cuidado Agora a gente Retira Ele E vamos colocar Já no Escorredor Ó Isso nós vamos fazer Com todas as folhas Ó E voltamos já Recheando O nosso charutos Então Vamos lá Então pessoal Iniciando o processo de Enrolar os nossos charutos Vamos pegar Uma quantidade suficiente De recheio Vamos colocar aqui no Da nossa folha Que já está Amolecida Vamos compactá-la aqui Ó E agora vamos Enrolar Vamos dar a primeira volta Vamos jogar A folha para dentro Fazendo um envelopezinho aqui ó O outro lado A mesma coisa Observe E vamos acabar De enrolar Ó Olha aqui E vamos separá-lo Com a Parte da dobra Para baixo Vamos fazer mais um Ó Vamos colocar a folha aberta Vamos colocar o nosso recheio Olha que maravilha E vamos Enrolá-lo Ó Mesma coisa Envelopizinho De um lado Do outro E vamos enrolando Ó Não precisa amarrar Não precisa colocar palitinho Ó Que maravilha Ó Bem enroladinho Então agora Nós vamos fazer isso Com todas as nossas folhas de repolho E voltamos Então vamos lá Então pessoal Os nossos charutos estão enrolados Observem Renderam Trinta charutos Aqui nós utilizamos O repolho e meio Porque eu tinha uma quantidade maior de De recheio Então utilizamos mais um pouco De repolho Então nós temos Trinta Charutos Aqui Alguns menores Que é o É o finalzinho Do repolho Então eles saem menores Mas olha a qualidade Dos nossos charutos Agora Agora a gente volta Começando o cozimento Dos nossos charutos Então vamos lá Então pessoal Charutos enrolados Molho preparado Agora nós vamos começar a preparar A nossa panela Para receber os nossos charutos Então vamos colocar uma base De molho Vamos colocar Molho no Na nossa panela Só para Receber os charutos É uma quantidade Legal Agora nós vamos Começar a colocar Os nossos charutos Aqui nós vamos colocando Os charutos Organizados Na nossa panela Com aquela parte Da dobra Sempre para baixo Para ele não Desenrolar Ok Aí vamos organizando Aqui Quando terminarmos De organizarmos Todos A gente volta Vamos lá Então pessoal Charutos Preparados Não vou Cozinhar todos Porque eu vou Congelar alguns Então isso aqui vai ser Só para degustação Agora Então vamos Colocar molho Agora Até cobrir Todos os charutos Quando terminarmos De colocar Todos os Todo o molho Aqui A gente volta Continuando A nossa receita Então vamos lá Então pessoal Já colocamos O molho Agora vamos Colocar uma panela Uma tampa de panela Para deixar eles Submersos Dessa forma E vamos Tampar A nossa panela E agora Vamos acender O fogo E esperar 30 minutos Até o cozimento Do arroz Aí quando tiver Tudo cozidinho A gente volta O truque Dessa tampa De panela Forçando Os charutos Para baixo É para não Deixá-los desenrolar Porque eles Estão submersos Ao molho Para não correr O risco De ele Se soltar Então ele Está prensado No fundo Da panela Então vamos lá Então pessoal Passado 15 minutos Nós vamos Retirar Agora Aquela tampa Que nós colocamos Aqui Durante o cozimento Ó Vamos retirá-la E agora Nós vamos Esperar mais Uns 15 minutos E retirar O nosso charuto E degustarmos Então vamos lá Então pessoal Receita finalizada Agora nós vamos Apagar o fogo Da nossa panela E preparar O nosso prato Para degustarmos Essa maravilhosa receita Então vamos lá Então pessoal Prato preparado Olha Que maravilha Que charuto De repolho Maravilhoso Olha os detalhes A cebolinha Dando acabamento Uma pimenta Síria Olha Que maravilha Agora É aquela melhor hora É a hora De degustarmos A nossa receita Então vamos Partir O nosso charuto Vamos partir Lá ao meio Para vermos O nosso recheio Ó Olha pessoal Que maravilha Olha Como o recheio Está maravilhoso Todos em detalhe Agora Vamos Atear mais uma Um pedaço Olha 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 que maravilha Olha pessoal Que prato maravilhoso Vamos colocar o recheio Rolinho aqui E vamos degustar Essa maravilhosa receita Hum Que maravilha Uma suculência Maravilhosa O arroz cozidinho Hum Que maravilha E bom apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Esse charuto De repolho Ficou divino Ficou uma maravilha Um sabor Inigualável Uma suculência Maravilhosa Fica mais essa dica Do cozinhando com morete Mas antes de terminarmos Você que não é inscrito No nosso canal Inscreva-se Deixe seu like Ative o sininho De notificação Para receber as próximas receitas Compartilhe os nossos vídeos Assim você estará Nos ajudando Ao crescimento Desse canal Deixe uma mensagem Maravilhosa Para a gente Uma sugestão De receita Que eu terei O prazer De reproduzi-la Aqui no nosso canal E nos sigam No Facebook No Instagram E no Twitter Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau Música Legenda Adriana Zanotto